Música Estamos de volta com o Horizonte Debate e hoje discutimos a eleição francesa e os possíveis impactos no Brasil e na Europa. Pedro, Jamil e Jorge, quando a gente encerrou o primeiro bloco e fiz essa reflexão quando discutimos a vitória de Trump aqui no Horizonte Debate. Vem 2016, com o Brexit, com o Trump eleito e cada um pensando no seu próprio feudo, nas imigrações ilegais e a forma com que os europeus, uma sociedade constituída por imigrantes, vai dizer que não, que a gente não quer essas pessoas. Jorge, que futuro que é esse que se desvela para nós? É, é um futuro incerto e não sabido, né? Mas é interessante notar essa contradição e esse tema entre esse fundo liberal, aqui eu estou chamando de liberal. Não, eu chamo liberal no sentido do iluminismo, das humanidades, do pensar, do cuidar do outro de um lado e esse discurso radicalizado de outro. Então, por isso que essa eleição na França é tão polarizada e tão importante também, entender o que é que vai vencer ali naquele momento. A questão é se vamos acordar para esses movimentos contraditórios ou não. Interessante porque vários desses movimentos são movimentos antiglobalizantes, que as fronteiras se fecham, nunca tiveram tantos muros e construções como nós vivemos agora. É um aumento enorme do xenofobismo no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que esse fenômeno é um fenômeno extremamente moderno que reflete o momento que nós existimos. Ele depende das redes sociais globalizadas, depende da circulação das notícias, mesmo que sejam notícias falsas. Então, por isso que é importante agora prestar atenção nesse movimento, de secar, tentar entender o que está acontecendo e essa dualidade, né? Para não deixar que nós nos tornemos vítimas desse processo. O Jorge vai fazer como no outro bloco, ele vai introduzir algumas das questões. Qual que é a chance de notícias falsas, o post-truth, acontecer na eleição brasileira de 2018? Não, mas já está acontecendo. Já vi. Ela não é a chance, já acontece. A gente vê isso muito. E o pior é uma disseminação, assim, incontrolada, né? Que eu falo. Às vezes, a pessoa clica sem querer, não é? E ela replica. E ela replica sem querer. E depois, às vezes, até eu me preocupo, porque eu entro no Facebook, aí eu olho, eu falo, vou replicar. Você está no trânsito, às vezes, tomando um táxi, um Uber, aí eu falo, nossa, espera aí. Então, isso acontece. Porque nós estamos conectados 24 horas por dia. Não tem o outro telefone que fala para você, está na hora de dormir, relógios, smartwatches, que fala, olha, dorme, acorda. Então, esse movimento já está acontecendo, eu acredito. E o problema é que aqui, eu não sei se nós teríamos condições de controlar, Jorge, não sei se você concorda comigo, Pedro, da forma como é controlado fora daqui, né? Quer dizer, porque aqui nós não temos ainda grupos e organizações que falam, olha, transparência, vamos prestar atenção. Eu acho que esse é um papel que os formadores têm que fazer. Os professores, os representantes de associações de bairro têm que falar, olha, gente, cuidado, cuidado com o que vocês lêem. Às vezes, a pessoa, naquele momento de distração, porque nem tudo que está ali é verdade. Eu me lembro agora, nessa última semana, Pedro, da senadora Glaise Hoffman, senadora do PT, que foi investigada, o Paulo Bernardo, o esposo dela, foi, inclusive, alvo de condução coercitiva, chegou a ficar preso, né? Entraram no apartamento funcional da senadora pessoas que têm um discurso de direita, que clicam lá a favor do Bolsonaro, replicando uma fala dela no Senado Federal, dizendo que aqui não tem lobista do povo, que são só os contraprevidência. Eu vi, eu vi. Como que as pessoas vão replicando essas coisas, questionando até uma identidade que elas dizem que apoiam de um lado e de outro. A gente está perdido, Pedro, em termos de ideologia? Absolutamente. Eu acho até que em termos, se a gente separa dois objetos, ideologia de um lado e identidade do outro, para você se entender e compreender qual seria o paradigma ideológico que você teria mais inclinação, né? Eu acho que no momento no qual grande parte da sociedade está incerta, está insegura, ela não tem representatividade e ela também não enxerga nenhum tipo de liderança que lhe dê naquele momento uma certa confiança, né? Eu enxergo isso porque se a gente abre um pouco e entra no quadro da globalização, década de 90, como você começou a colocar, a década de 90, a globalização, ela entrou num discurso relacionado à globalização com a face humana. 20 anos depois, a globalização simplesmente como o grande mal, né? Para poder gerar efeitos negativos sobre a sociedade. E acaba que quando você não tem a certeza sobre os efeitos desses grandes paradigmas sobre o seu próprio futuro, você se apega a qualquer tipo de orientação ideológica, pensando que a sua identidade reflete diretamente aquela colocação que no momento alimenta a sua ânsia, né? Sua vontade, sua raiva, de algum sentido. Agora, localizando, só para colocar, porque falamos de eleição francesa, né? A ideologia de Marine Le Pen é uma ideologia muito clara, né? Contra a questão da imigração, dizendo que o imigrante é o responsável pela miséria dessa classe média francesa. Macron, ele entra em um espaço onde, olha, eu não, eu detesto o Le Pen, então vou votar em Macron? Macron entra nesse ponto? É, com certeza, porque a própria maneira como ele se vende é como um candidato anti-Le Pen. Sim. Muito mais do que o Macron, né? Tanto que vários analistas estão falando que caso ele ganhe, uma das grandes dificuldades... Quem será ele, né? Quem que ele vai ser? Inclusive, para ele mesmo definir, né? Na França, uma das questões muito importantes é o controle do parlamento, das eleições que vão vir agora no meio do ano. E exatamente como ele veio fora desse processo político, essas eleições no meio do ano, do Congresso, é que vão definir muito a sua capacidade de efetivamente governar ou não. Então, ele mesmo não tem muita certeza, né, desse quadro. Agora, só para resgatar um ponto que o professor Pedro falou que eu acho muito importante, né, dessa questão do desgaste, dessa ideologia, e o problema é que nós não temos alternativas. Isso, é o grande risco. Esse é o grande problema. Então, quando qualquer alternativa que aparece, que vem de fora, ela é atrativa. Nós não temos alternativa, isso no plano global, no plano local? Eu acho que no plano global, né? A gente olhando o que tem acontecido no mundo, em várias partes, né, é um fenômeno mais amplo. E aí podemos pensar em Calil, em Belo Horizonte, Dora, em São Paulo, Alex de Freitas, em Contagem. Podemos falar dessas figuras que se apresentam como empresários, como políticos... Estores, é. Pastores. Em 2002, até, né, na corrida eleitoral do Partido dos Trabalhadores, eu lembro que grande parte do discurso que estava sendo apresentado vinculava-se à ideia de mudança. Então, acaba que quando a gente olha para a França hoje também, esse discurso de mudança está sendo apresentado. Eu entendo que sempre quando o discurso de mudança ele é apresentado, parte do pressuposto, que é aquilo que estava sendo construído anteriormente, já se esgotou. E já se esgotou em função dos próprios efeitos negativos das questões econômicas, sobre o trabalho, né, sobre até as questões relacionadas ao fim do bem-estar social, pensando a forma na qual o próprio governo cria condições, né, para poder amparar momentos de crise dentro da sua própria sociedade, né, e aí complementando a questão do Jorge, seguindo a linha da leitura do Jorge, a partir do momento que você não tem alternativa, tudo se torna atrativo. E aí está o grande risco, porque não necessariamente aqui que se tornou atrativo, vai se vincular, vai se organizar em longo prazo. E até quando a gente observa com um certo cuidado, os extremistas, as estruturas extremistas à frente dos governos, o período é muito curto. Porque acaba que a gente para e observa que, olha, não foi necessariamente a melhor escolha, né, gera algum tipo de efeito negativo sobre a própria sociedade. Essa construção de uma política pela intolerância não faz sentido, né, é avesso à lógica de dar a construção política, né, que presume diálogo, barganhas, né, E é interessante, porque os dois candidatos estão vendendo um nacionalismo francês. Sim. E a questão é, que nacionalismo que é esse? Nacionalismo isolacionista, ou voltado para a integração, para a União Europeia, ou para o outro. Até porque nacionalismo, hoje em dia, com a União Europeia, já não tem muito mais sentido, né? Sim. E é até uma questão interessante, né, a Le Pen, por exemplo, ela falou, né, o euro está morto, né, e a França, ela recebe muito dinheiro da União Europeia. Não é? Muito dinheiro. Ela dá muito dinheiro, porque a União Europeia, ela funciona como se fosse, não é um Estado, mas ela tem receita, ela tem despesa, e a França recebe muito dinheiro da União Europeia. Então, assim, quando fala assim, vou sair da União Europeia, eu fico pensando, será que as pessoas viram também os benefícios sociais, econômicos, até culturais, né? A União Europeia tem um programa, por exemplo, de intercâmbio de universidade, chama Erasmus, famoso no mundo inteiro. Sim, inteiro. Então, os franceses agora não vão participar mais do Erasmus Europa, eles vão ter que, tem um que chama Erasmus Mundi, vai ter que sair nessa cota. Então, são questões que afetam o povo francês. Nós não estamos falando de uma questão que afeta só o governo francês, nós estamos falando de questões que afetam o dia a dia, o indivíduo que quer estudar na Espanha, na Bélgica. Então, eu fico preocupada com essa questão da alternativa, porque eu acho que, às vezes, as pessoas, nessa ânsia, dessa proteção, dessa confiança, elas perdem um pouco essa... Eu vou retomar no terceiro bloco, a partir desse raciocínio, será que o povo... E aí, deslocar isso para o Brasil também, será que o povo reflete sobre essas coisas? Será que faltando um ano e meio para as nossas eleições, estamos discutindo isso tudo? Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.